. Eu aprendi o meu nome que eu não sabia. Aprendi alguma coisa, né? Umas coisinhas que eu guardo comigo na hora da caneta eu desenrolo. O ABC tá onde eu aprendi de ponta a ponta. Paulo Freire, eu costumo dizer que ele desenvolveu bem mais do que o método, né? Paulo Freire desenvolveu uma perspectiva educativa do que ele criticou como educação bancária. Então, Paulo Freire se situa num campo da teoria educacional crítica, né? E não é à toa que ele é tão criticado na conjuntura atual. Ia um agricultor, ia um artista, ia um rapaz que tocava violão. E essas pessoas eram muito parecidas com o que nós somos. Tinha uma pessoa mais nova e tal, tinha mulher, tinha homens. Então, era muito... a gente se enxergava. Então, os agricultores se enxergavam naqueles artistas ali. Aquilo tirou muita gente de ser um analfabeto. Porque não é brincadeira você chegar num órgão pra assinar uma coisa e você não saber. Você é cego. O mundo é escuro pra você. Quem foi que me ensinou? Primeiro, Deus. Segundo, o movimento. Então, isso aí eu vou levar isso comigo o resto da minha vida. Eu vou levar isso comigo. Eu vou levar isso comigo. Mas dica das suas caras fr Daytonas, foi maravilhoso. Dia te conhecido como Guilherme Então o mundo vai levar essa caralidade aqui.